Estamos de volta com o programa Questão de Direito, estamos aqui abrindo o segundo bloco, continuamos aqui falando sobre o direito de empresa, temos aqui o professor Fabrício Alheiro, a Dulcilene, aluna também aqui acadêmica de Direito do nosso curso aqui da Univale. E eu queria abrir o segundo bloco fazendo menção a uma fala do professor Fabrício em relação a uma discussão que ele teve aqui com a Dulcilene acerca do afecto societatis, de quem é empresário, dessa questão da gente saber separar a figura do sócio da figura do empresário. Professor Fabrício, nós temos no Código de Defesa do Consumidor uma previsão sobre quem seria considerado fornecedor e existe lá a possibilidade de ser considerado como fornecedor o ente despersonalizado. Trazendo essa teoria, essa noção para dentro do direito empresarial, existe a possibilidade de uma pessoa constituir uma empresa ou ser considerado empresário, mesmo que individualmente ou não, sem que ele seja registrado ou que tenha registro para isso? Existe, perfeitamente. O que faz de alguém ser considerado empresário é o exercício da atividade empresarial. A partir do momento que a pessoa exerce uma atividade econômica organizada, visando lucro, e circulando um bem ou um serviço, e desde que ele não seja nenhum dos excluídos, a exemplo de intelectuais, artistas, cientistas, literários, ele é considerado empresário. A questão do registro, ela diz respeito à regularidade do empresário, e não da constituição. Então, a partir do momento que a pessoa exerce uma atividade, ele é considerado empresário, só que a pergunta é, ele tem registro? Porque se tiver registro, estamos diante de um empresário regular. Se não tem registro, então nós estamos diante de um empresário irregular. A única exceção que pode ser citada, vale a pena ser citada aqui, é do produtor rural. O produtor rural, ele não é considerado empresário. Ele somente será considerado empresário se ele optar por se registrar na junta comercial. Então, quando ele quiser se registrar, e a partir do momento que se registrar, é que ele será considerado empresário. Antes disso, ele não será empresário. Fora essa exceção do produtor rural, o restante será empresário, será considerado empresário a partir do exercício. Seja ele uma pessoa física, e aí é óbvio que ele tem personalidade, porque ele tem personalidade desde o momento que ele nasceu com vida. Então, ele com registro ou sem registro não altera a personalidade dele. E a sociedade, seja a sociedade, a sociedade empresária, que será considerada sociedade empresária também com ou sem registro. Nós temos dois tipos de sociedades empresárias não registradas, que é a sociedade em comum e a sociedade em nome coletivo. Desculpa. É a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Vou repetir para não confundir. É a sociedade em comum e a em conta de participação. São as duas sociedades previstas na lei como sociedades não personalizadas, chamadas de não personificadas, porque são sociedades que não têm registro. Não tem punição para isso. Tanto é que é previsto em lei. Agora, o empresário, ou a sociedade empresária, ou mesmo o empresário que não tenha registro, é óbvio que ele vai sofrer algumas restrições. Restrições. Ele vai participar de uma licitação? Então, dificilmente ele vai conseguir. Fazer uma compra de um fornecedor de maior nível, de maior porte, também pode ser que ele não consiga. Enfim, mas que ele pode atuar sem registro, pode. E isso não vai descaracterizá-lo como empresário, não. Só também a título de conhecimento, esse empresário irregular, ele não utiliza do benefício da recuperação judicial, em que ele pode ter alguns benefícios na área jurídica. Interessante. E dentro desse contexto, do sujeito, do empresário, da pessoa que quer constituir uma sociedade empresária, ele ser regular ou não, nós temos essa previsibilidade, essa previsão dentro do Código de Defesa do Consumidor, exatamente para amparar essa situação, para a responsabilidade. Já falando de responsabilidade, e saindo um pouco aqui do viés consumirista, e trabalhando de uma forma geral, questão de tributos, questão trabalhista, questão inclusive também de direito do consumidor, quem responde pela empresa? É a figura da empresa, para a gente não confundir aqui, como o professor Fabrício bem explicou aqui, ou é o sócio da empresa? Como é que fica essa situação hoje no direito brasileiro? No caso, seria a empresa que responde. Os sócios, eles podem até responder no caso da desconsideração da personalidade jurídica, em que se os bens da empresa não puder responder por eventuais danos, aí sim há desconsideração da personalidade jurídica que atinge os bens particulares daqueles sócios, no caso de danos ou alguma responsabilidade. Mas isso só acontece, professor, no caso da desconsideração. Regra geral, quem responde é a sociedade empresária mesmo, né? Não, não, não necessariamente. Nós precisamos fazer a seguinte divisão. Deixa eu melhorar a pergunta para tentar ajudar. Eu sou um credor. Eu vou executar uma empresa. Isso é muito comum no mercado. Eu vou executar uma empresa. Eu, quando vou executá-la, eu já chamo o CNPJ e também já incluo sócios. Eu posso fazer isso? Não. Não tem uma resposta bate-pronta. Eu preciso de analisar algumas coisas. Eu preciso de analisar, primeiro, a classificação dessa sociedade. Eu estou partindo do princípio que nós estamos tratando com sociedade. Não é? Eu vou... Porque, lembrando, nós podemos ter um empresário pessoa física ou pessoa jurídica. Se é pessoa física, eu vou no patrimônio dele normal. Se é pessoa jurídica, eu vou no patrimônio de quem? Eu vou no patrimônio do empresário. Quem que é o empresário? A pessoa jurídica. Então, a primeira resposta, de imediato, é que eu vou tentar escutir, penhorar o patrimônio da sociedade. Mas e o sócio? O sócio responde. É possível que sim. E só com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa? Não. É preciso de... Nós temos uma divisão, uma classificação das sociedades que distingue as sociedades em sociedades de responsabilidade limitada e de responsabilidade ilimitada. A mais comum é a sociedade limitada, que é a boa e velha LTDA, que todo mundo vê aí, tem a sigla LTDA, de limitada. Mas nós temos a sociedade que são de responsabilidade ilimitada. Há exemplos das sociedades simples, que são sociedades não empresariais. Eu, agora há pouco, disse que um médico não é considerado empresário. porque ele explora o intelecto dele. Então, atividade intelectual. Da mesma forma que um médico não exerce atividade empresarial, a sociedade que ele faça com outro médico, esta sociedade que será uma pessoa jurídica, também não será considerada sociedade empresária. Isso se aplica também no ramo jurídico também, para advogados. Sim, sim, exatamente, perfeito, combinação perfeita. Da mesma forma, advogado. A sociedade é chamada sociedade simples, não é uma sociedade empresária. E a sociedade simples, de profissionais intelectuais, como médicos, advogados, engenheiros, dentistas, artistas, essa sociedade, ela tem responsabilidade ilimitada. ilimitada. Então, o que eu quero dizer? É que, primeiro, eu executo a sociedade, é verdade, tá? E os sócios gozam de um benefício chamado benefício de ordem. Quer dizer que, se eu penhorar o patrimônio de um sócio, ele tem o direito de dizer assim, não, primeiro penhore o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica. E existe patrimônio para isso. Então, o meu patrimônio só vai ser penhorado depois que for penhorado o patrimônio da empresa e se o patrimônio da empresa não for suficiente para pagar a dívida. Aí vem o meu patrimônio, o patrimônio do sócio, em particular. Já na sociedade limitada, como ela é limitada à integralização que o sócio fez, então, eu vou penhorar o patrimônio da sociedade. E uma vez eu não, esse patrimônio sendo insuficiente, a regra é que eu paro por aí. A regra é que eu não execute o patrimônio dos sócios. Por quê? Porque quem é o empresário é a pessoa jurídica e a pessoa jurídica é que vai responder pelas obrigações da sociedade. Essa colocação sua é muito interessante e aí eu vou trazer outra pergunta em cima disso e aí a gente vai precisar de mais tempo para discutir isso, a gente discute isso no nosso terceiro bloco também e outras oportunidades porque você tocou um assunto interessante aí. a gente está falando de sociedade simples em que a responsabilidade ela não é limitada então na sociedade simples porque isso nós temos aí várias sociedades de médicos, de dentistas, de advogados e às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que olha, se eu tenho uma sociedade e eu registrei, eu tirei um CNPJ, a partir de agora o meu patrimônio pessoal está isento de qualquer responsabilidade. Na sociedade simples então não, né professor? Não, não, de jeito nenhum. Na sociedade simples a responsabilidade é ilimitada. É óbvio que eu disse isso está no artigo 1024 do Código Civil e esse artigo estabelece o benefício de ordem. O que o sócio de uma sociedade de responsabilidade ilimitada tem é o benefício de ordem. Então o credor que executa o patrimônio da sociedade que executa dívida contra a sociedade ele primeiro busca o patrimônio da sociedade. uma vez sendo insuficiente esse patrimônio ele pode procurar o patrimônio do sócio. Mas se ele inverter a ordem o sócio tem esse direito para não é até errado o meu patrimônio não pode ser apenhorado. Não porque a responsabilidade minha é limitada não por isso é porque primeiro o patrimônio da sociedade quando acabar lá volta no meu se for o caso ainda que seja por uma complementação ainda que seja por uma complementação É lógico que esse profissional como médico advogado contador eles devem responder pelos seus atos eu imagino que o legislador se preocupou mesmo eles constando do código civil acho que 966 parágrafo único né professor eles não são considerados empresários por exercer uma atividade intelectual mas a preocupação do legislador também eu imagino foi de responsabilizar pelos seus atos porque imagina você você né constitui uma empresa ou é considerado empresário ou não não é para você se desviar da sua responsabilidade social porque nós temos aí a questão da responsabilidade social das empresas né ou do empresário também porque a sua o seu lucro uma empresa é para objetivo o escopo dessa empresa é obter lucro certo mas não pode ser em detrimento da dignidade da pessoa humana do trabalhador não é não pode ser em detrimento das relações de consumo então eu imagino que tudo isso aí não é para se desviar da responsabilidade é apenas para a caracterização de cotas de sociedade mesmo inclusive interessante a gente lembrar aqui já para a gente encerrar esse segundo bloco que quando a gente fala de responsabilidade civil a gente fala tanto na omissão quanto da omissão interessante eu tenho certeza que você que está nos assistindo está gostando muito dessa discussão o tema está bastante interessante e relevante e a gente volta já já a gente volta e aí e aí e aí e aí O que é isso?